As diferenças no modo de levar a vida passam a ser muitas. O ar que você respira é um ar mais puro. O som que você escuta é outro. A comida que você come é outra. A beleza que você vê é outra. Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Talvez a maior das diferenças seja o modo como as pessoas passam a usufruir o tempo. Ao lado de... Mandula. Sua filha. Maria. E sua enteada. Fulazinha. Zéu Borges, 38 anos, há 10 vivendo no Capão, onde se tornou artista plástico fazendo esculturas de mulheres negras em cerâmica, exemplifica bem essa relação. Aqui dá pra sentir mais um tempo, sabe? Na cidade eu queria que chegasse logo o final de semana, né? Aqui eu não tô nem no final de semana. Tô afim de tá no presente, sabe? Aqui e agora. Minha busca é essa. Tá no presente. E sair do esquema de patrão empregado, né? Ficar trabalhando 8 horas por dia a semana toda, pra folgar um mês no final de semana. Poder quebrar essa relação com esse tempo. Esse tempo de emprego, sabe? Aqui eu mesmo crio meu horário, meus horários, né? E tô aqui há 10 anos sobrevivendo. Tem bastante tempo pra família, né? Que é uma coisa que eu vejo muito pouco na cidade, né? Porque todo mundo tem que trabalhar o dia todo. Como é que é isso? Esses horários que você cria, enfim, como é que é isso? De acordo com a necessidade que eu tenho, né? E a vontade do momento, eu vou fazendo as coisas. Para Maria e Medrado, as relações entre as pessoas mudam por conta dele. As relações. Aqui, acho que a gente se dedica muito às relações, sabe? As relações são muito mais pessoais. E isso envolve também, assim, tempo de dedicação pra isso, né? Então, tipo assim, você tem que dedicar mais tempo ao tipo de convívio que você tem, assim, que é muito mais comunitário aqui do que na cidade, por exemplo. Na cidade você tem relações mais impessoais, você tem laços mais soltos. Então, isso faz com que você tenha mais maleabilidade, né? Ou vulnerabilidade, assim, nas relações. Aqui não, aqui as coisas são mais profundas.